Esse vídeo é um oferecimento da Global Cards. Na Global Cards você vai encontrar o seu Game Pass, o Alive Gold, jogos de Xbox, com preços simplesmente incríveis. Quer o Game Pass Ultimate com o melhor preço do mercado? A Global Cards tem. Qualquer jogo de Xbox, a Global Cards te dá 7% de desconto em cima. Então cara, não perde tempo. Compre com a Global Cards pelo WhatsApp agora e poupe muito dinheiro com os seus videogames. Link na descrição do vídeo. Alguns dias atrás nós tivemos o Xbox Game Showcase, que trouxe pra gente novidades em primeira mão diretamente da Xbox e seus estúdios parceiros First Party. A gente teve uma porrada de anúncios interessantes, a gente teve grandes títulos e certamente o próximo ano da Xbox promete entregar jogos de peso. Porém, talvez o maior jogo dos próximos meses, que é Starfield, o novo RPG de mundo aberto massivo da Bethesda, que é inclusive pra ser o maior jogo que a Bethesda já fez na sua história, tem pontos positivos e pontos negativos. E a gente viu eles por completo durante o Showcase da Xbox. No final do evento da Xbox, eles iniciaram o Starfield Direct, que foi um evento de 40, 50 minutos, que foi 100% dedicado ao Starfield, em que a gente teve muitas e muitas e muitas gameplays em primeira mão, assim como comentários de diversos desenvolvedores, debolendo tudo que tinha pra falar do Starfield. Desde o seu combate, customização, viagem com naves, aspectos RPG, enfim. Muita coisa legal, muita coisa positiva. O jogo promete ser incrível se ele entregar tudo isso. Mas um grande porém, certamente tá manchando o potencial desse jogo sensacional, que é nada menos que a sua performance. Recentemente foi confirmado que o novo Starfield vai rodar a 30 quadros nos consoles Xbox, e como se isso já não fosse uma bomba o bastante, considerando que o Starfield é exclusivo de Xbox, e o jogo Force Party espera-se que esteja rodando num potencial gráfico máximo por padrão, ainda descobriram que no Xbox Series X vai rolar com um upscaling de 1296 pixels. Ou seja, nem 4K nativo é. É um 4K falsificado, esticado, tá rodando a 30 quadros, taxa padrão de duas, três gerações atrás de consoles antigos. Se isso daqui não é um assunto pra gente se debater, e justamente considerar o que tá acontecendo com essa indústria, que atualmente era pra estar entregando gráficos em 4K60, estralando com gráficos incríveis, eu não sei o que é. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Galera, quem falou com vocês é o Leandro da Central, e agora o Ad, a gente quer debater com vocês sobre o Starfield que tá rodando em péssimas qualidades gráficas, o que isso significa pra Xbox, e o que isso significa pra gente que é consumidor de videogame, já que a gente vê muita gente passando pano pra isso, falando que Ai, gráfico não muda nada, quadro não muda nada, o importante é o joguinho em si. Sendo que, na verdade, quando você tá pagando 5 mil reais num console de nova geração que se compromete a rodar tudo em 4K60, o trouxa aqui é quem passa pano pra essa merda. Antes da gente entrar em mais detalhes, eu convido, entretanto, você que tá assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar nas sininhas de notificações, assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clique no sininho pra não perder nada, e se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. Canal do like, canal do white, os links estão na descrição do vídeo. Mas que balde de água fria que a gente recebeu, né? Eu acho que vocês estão muito bem aí na conferência do Xbox. Pelo menos na minha visão, Starfield foi o jogo que mais me brilhou os olhos, né? Deu muita vontade de jogar, porque realmente parece que o conteúdo do jogo, né, tá realmente incrível. A gente sabe que a Bethesda sabe fazer RPG. Se eles conseguirem entregar o que eles estão prometendo ali, com certeza vai ser um dos melhores jogos da história. Só que a grande questão é, se eu comprei um console, se eu tenho um Series X, né, que foi muito prometido o 4K, o 60, na época até foi falado de 8K, 120, né, inclusive eu tenho uma TV 4K aqui, 120 Hz, que eu consigo rodar se eu quiser jogos no Series X ali a 120. Com essa promessa tanta de poder, eu esperaria, né, que eu tivesse pelo menos a opção de jogar 60 quadros, né? Eu acho que o 30 quadros, quando você vai ver um filme, né, quando realmente você tá fazendo algo que não precisa de agilidade, eu acho que é ok você aceitar um 24 quadros num filme, por exemplo, assistir, é bem melhor, inclusive. Só que num jogo que tem tiroteio, por exemplo, como Starfield, eu acho meio complicado. Tem que ter o 60 ali. E o Series X, ele tem capacidade de fazer isso, porque a própria Bethesda falou isso e a gente vai mostrar pra vocês. Então, isso me deu um balde de água fria. Exatamente, isso daqui é uma puta de uma decepção. De novo, considerando que isso daqui é pra ser um Xbox Series X, é um console de 5 mil reais, um console que foi marketado justamente por ser o console mais poderoso já feito, né, eu adorava a frase do Phil Spencer, The most powerful gaming console ever made, né, o console mais poderoso de todos os tempos. E eles falavam, não, jogue jogos em 4K, jogue jogos em 60 FPS, jogos com ray tracing, e aí você tem toda essa proposta, todo esse mambo-jumbo, e aí você vai ver joguinho rodando a 30 quadros. Jogo first party escalado de 1296 pixels. Isso daqui é uma vergonha. Isso daqui não é o que se espera de uma empresa trilionária como a Microsoft. Isso daqui não é o que se espera de uma plataforma de consoles tão grande como o próprio Xbox. E isso não é o que se espera da Bethesda, que é uma das maiores desenvolvedoras de jogos de RPG de mundo aberto da história, né, e que tá trazendo o seu maior projeto, o seu projeto mais ambicioso, e que certamente, olha, tá prometendo muita coisa, tô ansiosíssimo pelo Starfield. Mas isso daqui, como você disse, é um balde de água fria gigantesco. Então olha só, o próprio Todd Howard, que é o chefe da Bethesda, né, ele confirmou que o jogo vai tá rodando apenas 30 quadros no Xbox, e olha só, de acordo com ele, isso daqui foi uma decisão criativa da Bethesda. Em palavras diretamente dele, justamente em uma entrevista ao IGN, é dito que abre aspas, Acho que não será nenhuma surpresa, considerando que nossos jogos anteriores, e o que nós buscamos fazer. São sempre mundos abertos enormes, e totalmente dinâmicos, e hiper detalhados, onde tudo pode acontecer. E nós queremos fazer isso. É 4K no Series X, É 1.440 no Series S. Travamos em 30 quadros, porque queremos essa fidelidade, queremos todas essas coisas. Não queremos sacrificar nada disso. Ou seja, eles não querem sacrificar a qualidade gráfica, eles não querem sacrificar, né, os visuais do jogo. Então o jogo vai tá rodando a quadros menores, mas é pra manter a resolução, é pra manter os detalhes, é pra manter a imagem bonita. Mas peraí, como que a imagem é detalhada e é bonita? Então como que vocês não estão, entre aspas, né, sacrificando nada, considerando que a Digital Foundry já descobriu que o jogo tá rodando, na verdade, a um upskilling pra 4K no Xbox Series X, de 1296 pixels. A imagem tá esticada. Então você não tá tendo aquela resolução completa nativa 4K, com todos os detalhes. Não é como se você não estivesse sacrificando algo. Você está sacrificando algo, sim. E tem um outro ponto muito importante, que é, tem jogador que prefere sacrificar um pouco da qualidade gráfica. pra ter mais fluidez. Eu, por exemplo, se eu tiver a opção de jogar 60, eu vou jogar 60. Inclusive hoje, já é padrão na indústria o quê? Games de campanha mesmo, que antes eram sempre rodados a 30, pra ter essa qualidade gráfica, vem com uma opção. Por exemplo, o God of War, o último, vem uma opção a 60 FPS. O gráfico ficava pior? Sim. Mas eu joguei a 60 porque eu queria jogar 60 e ponto final. Eu escolhi isso. Eu sacrifiquei a qualidade. Você faz um modo ali, Fidelidade, onde você vai ter 100% do gráfico, com 30, e a pessoa escolhe se ela quiser. Então, é isso que a Bethesda deveria entender, e deveria colocar no jogo. Exatamente. Isso daqui altera a gameplay, altera a nossa sensação conforme a gente joga, altera a questão justamente da beleza do jogo. Um jogo a 60 quadros é muito mais fluido, é muito mais bonito, é muito mais lindo que um jogo a 30 quadros. E, cara, não só tudo isso, mas a justificativa dessa nova geração. Gente, pega aí o PlayStation 4 e o Xbox One. O que mudou? Assim, tô falando de base de videogame, sabe? Em questão de jogabilidade, tudo. O que mudou do Xbox One para o Xbox Series X? Nada. O que mudou do PlayStation 4 para o PlayStation 5? Nada. É as mesmas merdas de consoles, fazendo a mesma coisa, rodando os mesmos joguinhos. No PS5, no Xbox Series X, não brotou do nada, magicamente, sabe? Um capacete de realidade aumentada, que vem junto com o console, e aí você joga na tela da TV, mas você vê um HUD na sua cara em tempo real, que melhora a gameplay. Sei lá. Não é que nem a Nintendo, que eu me lembro que tinha uns anos atrás, que eu tinha feito lá, por exemplo, o Nintendo 3DS, que se abria o console, tinha uma tela em cima e tinha uma tela embaixo. Aí cada jogo era único, porque você tinha que fazer o jogo rodar em cima e embaixo tinha que rodar um inventário, ou embaixo tinha que rodar um minimapa, ou embaixo tinha que rodar qualquer porra. Não. Não é como se essa nova geração fosse única pra caralho. Essa nova geração de consoles é a mesma merda da geração passada. A jogabilidade é igual. Os controles são basicamente iguais. Os consoles são idênticos. O que mudou da geração passada pra geração atual? Poderia o gráfico. Poderia o gráfico, exatamente. Antes, a gente jogava o quê? 1080p a 30 quadros. 1080, às vezes a 60. O PlayStation 4 Pro e o Xbox One X trouxeram o quê? Alguns jogos em 4K30, alguns jogos em 4K60, tá ligado? Mas aí chegou... Uma piscinzinha, sim. Mas aí chegou essa nova geração, qual que era a única coisa que se falava? Jogos com gráficos potentes, consoles graficamente potentes. É o quê? Console rodando a 4K, console rodando a 60 quadros, console rodando com ray tracing, console com SSD para ter tempo de carregamento mínimo, né? Então, a justificativa da gente ter uma geração de consoles atual é meramente gráfica. É o único motivo do Xbox Series X e do PlayStation 5 existirem atualmente. É isso, é gráfico. Porque não mudou nada de gameplay pra gente, nada. A gente tá jogando os mesmos jogos de 5, 10 anos atrás. A diferença é que eles estão mais bonitinhos. Então não me venha falar que, ai, gente, é só um quadro, ai, gente, é só um gráfico. O que importa foi o que é a gameplay. Não, meu amigo, isso daqui é um jogo exclusivo de nova geração. Se você quiser jogar Starfield, você tem que comprar um Xbox Series X. Você tem que ter um PC parrudo. E aí, eu te pergunto, eu compro um PC parrudo, eu compro um Xbox Series X de nova geração pra jogar o jogo a 30 quadros? Pra jogar o joguinho ali esticado? Com gráfico xixi lento? Ah, gente, me perdoa, entendeu? E o pior disso tudo, o que mais me pega nessa notícia toda é que estão passando a mão na cabeça da Bethesda. E eu não digo nem do público em si. Eu digo da própria Microsoft, né? Porque a gente vê o Phil Spencer concordando com isso, com essa decisão de, não, é decisão criativa deles, eles escolheram. Porque o próprio Phil, né, vocês vão ver, vão botar na tela pra vocês a matéria, ele cita que o problema não é o Xbox. O console em si tem poder pra rodar o Starfield em 60. Só que a Bethesda preferiu fazer assim. Então, tipo, sabe, eu realmente não consigo entender por que que não tá tendo uma chamada mais dura em cima dessa empresa. Uma cobrança em cima da Bethesda. Exatamente. O próprio Todd Howard, nessa mesma frase aí, você não terminou, né, a descrição dele, mas ele fala ainda, né, que o jogo consegue atingir 60 FPS no console, às vezes taxas até maiores, só que o 30 garante uma estabilidade maior. Ou seja, eles estão confortáveis em deixar o jogo 30. Por quê? Porque eles não querem ter mais tempo de trabalho pra deixar o 60 rodando bem também. É só isso que eu consigo perceber. Porque o problema não é o Xbox Series X. O Series X roda 60 quadros. Os dois confirmaram aqui. O Todd Howard, da Bethesda, e o Phil Spencer. Então, quem vai pagar o pato é o jogador, no fim das contas. Porque a gente comprou, e aí por causa que o trabalho da Bethesda não quer ser feito completo, e o Phil Spencer não quer cobrar a Bethesda pra fazer o trabalho completo. É isso, basicamente. Cara, não tem lógica, não tem sentido. Mais do que nunca, tava na hora da Xbox começar a cair em cima desses caras. Se o Todd Howard confirma que o jogo consegue rodar 60 quadros, então o Phil Spencer tinha que, a Microsoft inteira tinha que chegar e falar, beleza, então vocês vão trabalhar, tá ligado? Nem que seja pra adiar essa porra, mas vai rodar a 60 quadros bonitinho. E não fizeram isso. É que nem a merda do Redfall. Redfall falaram lá, vai rodar 30 quadros no lançamento. Chegou o jogo, o jogo todo cagado, rodando mal, travado, feio, ruim. Será que a gente vai ver histórias se repetindo com Starfield? Porque olha só, Redfall é um projeto minúsculo, é um mapinha minúsculo, é um joguinho de vampirinho. Agora imagina Starfield, que é pra ser um universo inteiro, galáxias, diversos planetas exploráveis. Meu amigo, a gente tá no cu do pirão, a gente tá fudido, tá? Esse jogo vai estar super broken. Eu tô até com medo desse estado. Assim, é inaceitável, a Bethesda, que agora é um estúdio, que se mantém independente, mas que eles têm backing de uma empresa trilionária como a Microsoft, vim fazer um serviço porco desses, e é inaceitável, a Microsoft, como uma plataforma, tão grande, como é a Xbox atualmente, pagar 7 bilhões de dólares pra comprar a Bethesda, e aí o principal jogo deles em anos, que é a Starfield, ser essa porcaria, ser só 30 quadros, ser um 4K esticado. Meu amigo, é exclusivo de Xbox, eles nem tem que se preocupar em optimizar essa merda pra um Playstation, ou pro Nintendo, ou pra caralho que for. O único console que vocês vão lançar o jogo, vocês não conseguem fazer ele rodar 60 quadros bonitinho? Vocês não conseguem fazer ele rodar na resolução nativa que era pra ser 4K? Caralho, velho. Os caras não tão trabalhando na Bethesda, os caras tão fazendo meio período e vão pra casa pra chupar o dedo, pra assistir BBB, não sei o que esses filha da puta tá fazendo, mas não tão trabalhando. Não tão trabalhando. De novo, o jogo é incrível. Pelos trailers, pela gameplay, promete entregar muita coisa. História legal, gameplay divertida, customização vasta, é, é, sabe, muita exploração. O jogo parece ser pica, mas gente, se ele rodar mal, não importa, olha Cyberpunk. Cyberpunk é um jogo maravilhoso, um dos melhores RPGs já feitos. Olha o lançamento que merda que foi. Foi um lixo. Grande maioria do mundo dos games hoje em dia, dos gamers, não gosta de Cyberpunk, por quê? Por causa do seu lançamento. E a história pode se repetir agora com Starfield. Será que ninguém tá aprendendo nada? Será que ninguém estuda história? Será que todo mundo que tem memória aqui de 10 segundos, porra? Ninguém lembra que se o lançamento não for bom, o jogo já era? A possibilidade dele renascer é mínima? Então, na boa, cara, é inaceitável. É inaceitável o estado atual de Starfield. Espera-se muito mais de uma empresa trilionária como a Microsoft, espera-se muito mais de uma plataforma como o Xbox, e espera-se mais de uma empresa como a Bethesda. Se esse daqui é o maior projeto da história deles, eu espero que graficamente, assim como em todos os outros aspectos, ele esteja no seu ápice. E certamente não está sendo o que vai ser entregado aqui de acordo com eles no momento, não é mesmo? O jeito agora é torcer para eles mudarem de ideia, né? Só que eu acho muito difícil. Então, o que resta agora é você pegar, assinar o seu Game Pass aí no PC, se você não tiver o Ultimate, né? E tentar jogar no PC quem tem, né? Quem quer jogar 60, no caso, né? Porque no console, já era. Olha, pessoal, no fim, essas são as nossas perspectivas, são as nossas opiniões em relação a esse caso. E eu honestamente adoraria saber a perspectiva de vocês também. Então, deixe a sua opinião nos comentários e bora debater. Ademais, também não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho de notificações para eu não perder nenhuma novidade do mundo dos games aqui na central e também de checar os nossos canais pessoais, os links estão na descrição do vídeo. Enfim, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu. E aí 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 E aí